Bom dia meu amigo, tudo bem? Comprei essa faca de churrasco do senhor e eu fui cortar os pregos e danificou o fio. Essa situação tem se transformado cada vez mais comum no meio da cutelaria, principalmente pelos vários vídeos que tem por aí de cuteleiros que mostram querem provar o fio da resistência de sua faca cortando prego, que muitas vezes não explicam que aquela faca tem um fio que foi apropriado para isso. O que acontece? Cada faca foi desenhada, ela foi projetada, ela teve um tratamento térmico específico para uma atividade. Como no exemplo aqui da nossa brincadeira aqui nesse vídeo, o rapaz comprou uma faca de churrasco e queria cortar prego. Sendo que a faca de churrasco, a geometria da faca de churrasco, ela é bem fina, ela tem que ser fina e afiada, porque ela foi feita para cortar carne. Se tu for pegar um prego e bater ou tentar cortar um prego, tu não vai conseguir. Ainda vai danificar o fio, corre o risco seríssimo de cortar o fio. Então, cada faca tem a sua utilidade. A faca gaúcha, tradicional, aquela maior, ela tem dois tipos de fio. Ela tem um fio mais côncuro, atrás, que serve para cortar madeira, de repente até cortar o prego, se for bem feito, e a parte da frente mais para cortar carne, um design de fio mais fino. Então, essa aí já seria mais compreensível a pessoa tentar cortar o prego, a parte de trás. O mesmo acontece com uma faca de campo, que ela foi feita para a lida, de bater, cortar a árvore, cortar isso, cortar aquilo, não só carne. Então, toda a faca, ela tem a sua... Ela foi desenhada, ela foi projetada, ela teve seu tratamento térmico para uma determinada função. As facas de caça, elas foram desenhadas para perfurar em fundo na caça, para tirar couro, né? Uma faca que não tenha ponta para poder não danificar o couro enquanto a pessoa vai tirando do animal. Enfim, né? Então, a pessoa, antes de comprar uma faca, ela tem que levar em conta esses detalhes, né? Comprou uma faca de churrasco, ela foi feita para cortar churrasco, para cortar carne, né? Ou algum trabalho na cozinha, claro, sempre com cuidado, não vai querer cortar o bolso, né? Também não vai usar a faca e prato de vidro, que pode tirar o fio da faca. Enfim, né? Cada faca, ela foi feita para um determinado, para uma determinada função. Eu sei que parece muito óbvio para muita gente que está assistindo esse canal, mas, infelizmente, é uma realidade. As pessoas, às vezes, vão reclamar para o coteleiro, né? Que a faca não resistiu a tal uso, sendo que a faca foi desenhada para outro uso, né? Então, tá, esse é o vídeo curto. É só um lembrete, né? Para as pessoas poderem ter consciência na hora de comprar uma faca, né? Não comprar uma faca de churrasco querendo cortar prego, ou qualquer outra coisa mais dura, né? E poder não ter problema depois, né? Não ficar insatisfeito, não falar mal do coteleiro, não falar mal da faca artesanal. Enfim, eu espero que tenha sido útil esse videozinho, né? E até a próxima! Deixa o like e se inscreva no canal. E também, deixa um comentário sobre o que você achou do vídeo. E como você achou!